Olá pra você! Tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da nossa igreja. Sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso espaço. Vamos juntos então ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja nessa quinta-feira. E a gente começa trazendo notícias do Papa Francisco, notícias que vêm da Ásia. O Papa encerrou hoje a sua agenda oficial de encontros e celebrações com o povo indonésio. Francisco se encontrou com lideranças muçulmanas e também com fiéis católicos em diferentes celebrações. Seguimos rezando pelo Papa Francisco e por mais essa viagem apostólica do seu pontificado. Agora as notícias da Igreja no Brasil, notícias da CNBB. O Pacto contra a Fome lançou ontem uma ampla campanha nacional a favor da redução do desperdício de alimentos. A campanha abre o mês em que é celebrado o Dia Internacional da Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, data estabelecida pelas Nações Unidas e que busca conscientizar a sociedade sobre as consequências do desperdício de alimentos para a segurança alimentar e também para o meio ambiente. E claro, a gente reforça que desde a campanha da Fraternidade de 2023, que tinha como tema Fraternidade à Fome, a CNBB se faz parceira do Pacto contra a Fome e por isso também está engajada. E lá no site da conferência você encontra mais informações sobre essa campanha que se inicia agora no mês de setembro. E de hoje a sábado, a Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB e os Jovens Conectados realizam o Encontro Nacional de Responsáveis Diocesanos de Juventudes. Mais de 200 pessoas devem participar desse encontro. Nesse encontro, os responsáveis pela juventude na Igreja no Brasil vão analisar a realidade dos jovens brasileiros, refletir sobre o documento número 85 da CNBB, uma Carta de Amor da Igreja no Brasil para as Juventudes e definir ações por regionais para o programa de revitalização da Pastoral Juvenil no país. A programação completa desse encontro você confere no site da conferência e claro que na segunda-feira a gente traz um resumo de como foi esse momento de partilha. E agora a gente traz reportagem que vem da TV Pai Eterno para o nosso programa. Os missionários sedentoristas participaram do início da celebração de Nossa Senhora da Guia em Goiânia. Vamos conferir como foi esse momento bonito na reportagem. Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora da Guia! Com o tema, Maria guia-nos em nossa vocação e missão profética. A festa é aguardada com grande expectativa pelos fiéis. Um momento de devoção, agradecimento e fortalecimento da fé. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Nossa Senhora, para mim, significa tudo. Porque eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu já recebi muitas graças. Então, é muito importante na minha vida, sabe? Desde criança que eu tenho devoção para Nossa Senhora Aparecida. E aqui a gente, na Igreja de Nossa Senhora da Guia também, a gente pede muito e a gente recebe. Então, Nossa Senhora é a pessoa, é assim, é muito importante na nossa vida e na vida da minha família. No primeiro dia do novenário, os devotos foram convidados a refletir sobre o tema Guia-nos a serviço da vida como vocação. Esse momento destacou Maria como modelo de vida vocacional, nos inspirando a servir ao próximo e a buscar em cada ação o verdadeiro sentido da vida, conforme os ensinamentos de Cristo. Maria é a mulher do sim. A mulher que entregou toda a sua vida, deu o seu sim total, o chamado que o Pai Eterno lhe fez na sua vida. Nessa missão tão bonita de ser a mãe do Salvador. Não somente a mãe do Salvador, mas acompanhar seu filho. E assim Maria fez, dando o seu sim total, não só aquele dia ao anjo Gabriel, mas também até o fim. Ela estava lá, fiel aos pés da cruz, quando seu filho entregava a vida por todos nós. Maria nos ensina também a dar o nosso sim, a viver nossa vocação, lembrar que somos também chamados pelo Pai. A vida de Maria foi um constante sim, revelando que a missão se realiza no serviço com amor e humildade. O pároco, Padre Júlio, chegou do Nordeste e vive pela primeira vez a festa nesta comunidade. É um sentimento muito forte, porque a gente vem de outra realidade. Nossa Senhora da Guia também é uma novidade, porque para nós no Nordeste, pelo menos ela não tinha muito conhecimento, né? E aqui a gente vem então se deparar com essa mãe que vai guiando e peregrinando com a gente. E também as comunidades, acho que abraçaram, tem abraçado, né? Então assim, é emoção forte. Viver o amor com a Virgem Maria é um chamado muito especial, porque ela é a nossa mãe e a estrela da evangelização. Seguindo o exemplo de Maria, somos chamados a discernir nossa vocação e responder ao chamado de Deus com coragem, como fez o casal festeiro, que aceitou servir a Nossa Senhora da Guia. Ao sim a Maria é por respeito, dedicação, carinho e muita devoção pelo que ela tem feito na minha vida e na vida da minha família. É uma satisfação muito grande de estar dizendo sim para a Maria, para Deus. A gente que tem uma caminhada longa na igreja, né? A gente sempre se disponibilizou para sempre, quando chegar um convite para a gente, a gente sempre aceitar e dizer o sim. E para a gente foi uma honra muito grande, né? O primeiro dia da novena foi assim, completamente lotada de devotos de Nossa Senhora da Guia. Histórias de devoção e gratidão se multiplicam, como a de Dona Zenaide, que se emociona ao contar as graças recebidas pela intercessão de Nossa Senhora. Tenho vários relatos. O mais recente é que há dois anos atrás eu descobri um câncer muito agressivo, né? E quando eu descobri, logo eu já pedi, Nossa Senhora, passa na frente. Minha mãezinha me ajuda, leva Jesus aonde eu tenho que ir. O honra e glória do Senhor, aos sete dias que eu descobri o câncer, após a biópsia, eu pedi na intercessão de Nossa Senhora, pedi para levar Jesus lá no laboratório, onde estava fazendo a biópsia. Tive a honra de ser agraciada com um milagre. Honra e glória de Deus, eu não tinha mais o câncer, não precisei de nenhum tratamento. Então eu digo para todas as pessoas, Nossa Senhora é especialista em fazer que Jesus faça um milagre na nossa vida. Maria, clamamos a paz. Donos Céus, honra e a Deus por nós. Donos Céus, honra e a Deus por nós. A gente agradece os amigos da TV Pai Eterno por compartilharem conosco essa reportagem tão bonita e como é especial a gente ver esse carinho que o povo de Deus, na igreja, no mundo todo, mas talvez de maneira mais profunda aqui no Brasil, tem com Nossa Senhora. Essa devoção mariana que se espalha por tantos títulos, país afora, e a gente recorda, hein? Falta menos de um mês para o início daquela que é talvez a maior ou uma das maiores manifestações da devoção mariana aqui no país, que é a novena em preparação para a festa da Rainha Padroeira do Brasil. Veremos tantas outras imagens e boas histórias como essa aqui no nosso programa. Assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço a todos pela companhia, lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti